Olá, meu nome é Fernanda, sou assistente pedagógico do Colégio Poliedro de São José dos Campos. Estou aqui para agradecer a mensagem da senhora Mônica Teixeira, responsável pelo aluno Giovanni Marques Teixeira da Turma Medicina de São Paulo. Nosso muito obrigado pela sua mensagem, espero que estejam todos bem. Como forma de agradecimento, receba esse abraço virtual.